aqui ó eu já tenho a informação de um tô fazendo igual simpulo ele tá comigo aqui eu tô igual simpulo olha ele tá aqui ó ele vai tentar te matar ele ele acha que ele vai operar tá ligado ele vai na sua costa na sua costa meu deus eu ia pegar a faca mas eu achei que ia passar cal pra ele foi mal foi mal galera foi mal galera que tem que se meter que tem que ter um pra um tipo uma balança tipo vale a pena tomar essa leitada vale a pena tomar leitada porque se eu tomar essa leitada eu vou me cagar inteiro mas o prazer da a leitada mas aí é uma é uma questão subjetiva né eu não sei se salve esse corte eu fico três dois um foi não vou comer sozinha não deixa eu ver meu Deus amor eu não sei como eles conseguiram mas o chá tem puro o cheiro de curva aí amiga pelo amor de Deus o cheiro já veio aqui vai experimentar o cheiro vai muito longe é igualzinho uma eu vou bater os caras e você fica embaixo da madeira tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom porque vai ter quatro aí o combo dois está morrendo fone eu vou entrar no meio do tumulto quando começar a entrar aqui se jogar fogo ou esmoco de mim eu não sei o que faz eu acho que eu tenho a bruna avançou o tapete não tem nada a ver tá certo eu não vou dar que eu não vou dar que errado tá putz aí aí tem foi mal liminha demorei para pegar então tipo assim não fico me surpreendendo não foi da hora foi da hora parabéns pelo vídeo foi bom mesmo isso isso tem que falar tem que falar o que é bom que ele fala o que é ruim tá ligado tem que falar que é bom que é ruim demitir o nós demitir o não quer fazer não faz porra nenhuma agora porra deixar o falezão sair postar e valeu verdadeiro tamo junto vai te tomar no cu né na moral papo reto vai te vai te tomar no cu né não tenho não tenho não tem como falar outra coisa mas o vídeo de hoje do anúncio mano parabéns parabéns todos os envolvidos aí que foi pica um porra gosta de jogar jogos e rp de lima vai ser massa tentar terminar o jogo aqui na live pode ser qualquer estilo tamo junto daí tipo eu tava chupando a bola aí eu não sei o que aconteceu eu não sei o que aconteceu eu juro para vocês galera eu juro eu engoli com tudo a bola passou pela minha garganta eu engoli com tudo a bola e entalou eu entalou aqui ó eu lembro até hoje entalou aqui a bola e foram aqui ó eu vou te enlouquecer sentar sim eu vou descer vou tentar de estar com o rei do a bola fino do bírio fino fino lino cheiro bem no mínimo e o tom é ótimo é o pé o de ver estar sob efeito de estar sob efeito nesse dia em mano papo reto mano vai mais hora o chefe do pai tava pica Ainda meti a pose, papo reto Caralho, caralho Tô muito braço, moleque, muito giga Cheguei, fui saindo igual Caralho, por que que eu fiz isso?